Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago, você está no meu canal. Como fazer para digitalizar um documento pelo celular? Bom, primeiramente você vai precisar instalar no seu celular um aplicativo chamado HP Smart. Eu vou deixar o link na descrição, mas qualquer dúvida é esta aqui. Instalou? Você abre este aplicativo, clica em continuar. Deseja ajuda para melhorar e tal, tal, tal. Aí você coloca não. E ele vai fazer uma conexão. Agora eu vou configurar uma nova impressora. Então eu vou clicar aqui, configurar nova impressora. Você tem que deixar a sua impressora ligada já na sua rede Wi-Fi dela. Você já deixa ela ligada, porque ele vai fazer uma procura dessa impressora. Se não estiver encontrando, você vai lá na impressora e clica uma vez no botão de Wi-Fi da rede da sua impressora para poder ligar a impressora, porque às vezes você deixa ela ligada há muito tempo e ela acaba desconectando o Wi-Fi. Então é necessário que você ligue ela, o Wi-Fi dela, no botãozinho lá que tem o desenho de uma anteninha, tá? Se não estiver, se estiver demorando para encontrar, você vem aqui no ícone do Wi-Fi, clica sobre ele e conecta aí no seu Wi-Fi da impressora pelo celular. A senha do Wi-Fi normalmente, por padrão, costuma ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só você conectar aí na senha do Wi-Fi. Vou voltar aqui. Aí, tá vendo? Achou a minha impressora. Vou clicar aqui para entrar. Ele vai fazer a conexão. Pronto, tá conectado. Agora, para digitalizar, pode estar acontecendo que você está tentando digitalizar e ficar piscando assim, né? Por quê? Porque eu estou no Wi-Fi da impressora, não na internet. Então eu vou vir aqui e vou ter que fazer o seguinte. Eu tenho que entrar no meu Wi-Fi ou entrar nos meus dados aí. Entra na sua rede do Wi-Fi. Volta no aplicativo, clica em digitalização da impressora. E agora nós vamos ter que fazer um login na conta da HP. Se você não tem um login na conta da HP, você vai precisar criar aí uma conta. Fazendo aqui a criar conta. E isso você vai fazer uma vez só. Entendeu? E você já guarda sua conta. Então eu vou criar aqui a minha conta. Na criação da conta, eles vão mandar um código ID para o número do celular que eu registrei lá, tá? Então eu vou colocar o código aqui. Terminei esse processo. Eu vou continuar. E agora eu vou entrar no aplicativo com a minha conta. Você vai ter que criar a conta. Não tem o que fazer, né? Bom, eu vou clicar em continuar. Eu vou clicar aqui em permitir, tá? Permitir. Beleza. Ele vai fazer, tentar fazer digitalização, mas provavelmente não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou no Wi-Fi normal, não no Wi-Fi da impressora, tá? Você vai ter que entrar na impressora. Então eu vou clicar no Wi-Fi. E vou conectar na minha impressora, tá? Deixa eu só ativar ele aqui. Bom, se você demorou muito tempo, dê um clique rápido aí no ícone da sua impressora do Wi-Fi, né? Para ligar ele. E vai entrar na sua conta do Wi-Fi aí, que é essa daqui, ó. Conectou. Beleza. Está conectando. Verificando e tal. Conectando. Bom, conectou. Mas sem internet, obviamente. Então eu vou lá. Na parte de digitalização. Vou clicar aqui em digitalização da impressora. Outra dica. Vou passando dicas aqui, tá? Se aqui estiver não mostrando os dados da impressora, você desce para atualizar, tá? Beleza. Entrou. Agora você vem em digitalização da impressora. E vai estar aqui escrito embaixo digitalizar. Clica em digitalizar. Ele vai começar a digitalizar o meu documento que eu coloquei na impressora. Pronto. Ele digitalizou. Aqui eu vou ter opções de imprimir, compartilhar, salvar no meu celular, tá? Então eu vou salvar no meu celular. Vou escolher o formato. Eu quero salvar no formato de imagem. Vou colocar um nome qualquer aqui. E agora eu vou clicar em salvar. Seus arquivos ficaram salvos em arquivos e fotos. Vamos lá encontrar esses arquivos. Então eu vou sair daqui. Vou na galeria. Vou entrar aqui na galeria. E aqui está o meu documento que eu digitalizei. Não é legal? Bom, espero que tenha gostado dessa dica. Lembre-se. Você vai precisar desconectar do Wi-Fi da sua rede. E conectar no Wi-Fi da sua impressora. Lembre-se também de ver se a luzinha do Wi-Fi da sua impressora está piscando. Para ver se ela está ligada. E lembre-se também que se você fez esse processo todo e não apareceu. Faça isso aqui. Para atualizar aqui o aplicativo. Bom, espero que tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Valeu e até a próxima.